E as mulheres têm a cada dia conquistado mais direitos, mas o preconceito ainda existe. Em um artigo, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, diz que é necessário discutir e refletir sobre os abusos diários sofridos pelas mulheres. Existe um discurso de que não há machismo, de que tudo é invenção, que isso é coisa de feminista maluca. E a gente vive isso todo dia, a gente vê as agressões, vê os atos de violência cometidos contra mulheres todos os dias. As histórias estão por toda parte e insistem em fazer parte do cotidiano das mulheres. Ah, mas você dá conta de fazer isso? Infelizmente acontece nos dias de hoje. Esta semana, uma revista alimentou ainda mais as discussões sobre machismo. Na capa, uma foto de 2013 da presidenta Dilma Rousseff, tirada enquanto Dilma discursava no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social sobre o combate à fome. Dentro, um conteúdo que, na avaliação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, reforça o estereótipo negativo de louca e descontrolada que recai contra as mulheres. Em artigo publicado na página da revista Fórum, na internet, Tereza Campelo destaca que o conteúdo da reportagem é uma afronta não apenas à presidenta, mas a todas as mulheres que ocupam e ousam sonhar com cargos de chefia em nossa sociedade. Ponto de vista compartilhado pela secretária de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci. Nós lutamos contra um sistema patriarcal, machista, sexista, homofóbico. Um enfrentamento à violência e um empoderamento das mulheres são estruturantes para uma democracia. Nos últimos anos, o cenário hostil às mulheres vem perdendo força. O Brasil vem implementando uma série de políticas públicas para ajudar a mulher a se tornar mais independente, com mais protagonismo na sociedade. Um dos avanços foi a conquista do voto feminino, que completou 84 anos em 2016. De lá para cá, elas iniciaram a entrada no mundo da política, passando então a se candidatar a cargos eletivos. E para promover a igualdade entre homens e mulheres, combater formas de preconceito e discriminação e fortalecer a inserção da mulher no poder, a Secretaria de Políticas para as Mulheres ganhou status de ministério em 2003. Outra política também criada em 2003 para reforçar a autonomia da mulher brasileira foi o Bolsa Família. O fato de receber e administrar os recursos do programa tem feito com que as mães de família tenham mais autoestima. E para enfrentar a violência contra a mulher, seja no atendimento às vítimas, seja no trabalho de prevenção e orientação, o Brasil também vem implementando políticas. Uma delas é a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, criado em 2005, para receber denúncias de violência, orientar as mulheres sobre direitos e encaminhá-las para outros serviços quando necessário. Em 2015, a Central de Atendimento realizou quase 750 mil atendimentos. Não convivam em hipótese nenhuma com nenhum tipo de violência. Denuncie. Ligue 180. Outra conquista para enfrentar a violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha, que completa 10 anos em agosto de 2016. Outra iniciativa no sentido de assegurar o atendimento às vítimas de violência é a Casa da Mulher Brasileira, que reúne num mesmo espaço físico os principais serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. A primeira casa foi inaugurada no ano passado, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ideia é instalar uma em cada capital do país. Outra política para garantir mais direitos à mulher foi a sanção, em março do ano passado, pela presidenta Dilma Rousseff, da lei que torna hediondo o crime de feminicídio, que é a morte intencional de pessoas do sexo feminino. Na área de saúde, a mulher também vem conquistando direitos. No mês passado, foi regulamentada a lei que prevê cirurgia reparadora no SUS à mulher vítima de violência. O que existe hoje ainda é isso. O menino é superior e a menina vai brincar com boneca e é criada para a domesticidade. O governo também vem reforçando a titularidade das mulheres em escrituras do Minha Casa Minha Vida. A terceira fase do programa foi lançada neste mês e até agora já beneficiou mais de 10 milhões de brasileiros. O investimento total no programa ultrapassa 294 bilhões de reais. E as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Nós estamos na sede da Matriusca, uma empresa formada por 24 mulheres que auxilia a gestante antes, durante e depois do parto. Essas mulheres fizeram os cursos de doulas aqui pela Matriusca, estavam em casa, geralmente cuidando das crianças, sem uma renda própria para estar se sustentando. No ano passado, a taxa de participação feminina passou de 46,7% para 47,2% da população economicamente ativa. E assim como Marilda, surgem a cada dia mais mulheres que sonham com um mundo em que a igualdade de gênero e o respeito falem mais alto. Eu acho que em todos os lugares é importante ressaltar a importância da mulher na sociedade. Porque a gente está em pleno século XXI e eu acho que isso não pode mais existir.